Música As reformas trabalhistas ainda são grande incógnita para o futuro das relações entre empresas e empregados. O professor José Pastore acabou de dar sua palestra, falando um pouco quais são essas previstas mudanças dentro do que está tramitando ainda no Senado, já foi aprovado pela Câmara. O professor, a gente queria saber do senhor quais são os principais impactos se essa nova lei for aprovada. No curto prazo, o senhor falou sobre redução significativa dos custos dos processos. E no médio prazo, quais são esses impactos que o brasileiro e os empregadores podem esperar? Eu acredito que reduzindo o número de processos individuais na justiça do trabalho, isso vai redundar numa economia muito grande para as empresas, e também numa paz para os empregados, porque um processo na justiça é sempre uma dor de cabeça, é o sono que se perde. Então, isso deverá criar um ambiente mais amigável entre as partes. E isso é muito importante para o investimento. Quando os empresários se sentem mais seguros e num ambiente mais agradável, junto com o convívio dos seus empregados, eles investem mais, investindo mais, isso gera emprego. Então, o Brasil será beneficiado com uma geração de emprego que não vem logo de início, mas que virá ao longo do tempo. Com relação aos sindicatos, isso é uma grande questão ainda que gera dúvidas. O que pode acontecer com os sindicatos? Aí uma questão importante entre eles conquistarem novos sócios, se a lei for aprovada, porque acaba aí com a contribuição compulsória. Qual a visão do senhor com o novo papel do sindicato? Se terminar de fato a contribuição compulsória, os sindicatos terão um grande desafio pela frente. Eles terão que fazer um trabalho efetivo, eficiente também, no sentido de conquistar filiados. Eles precisarão convencer os trabalhadores a entrarem no sindicato, a pagar as mensalidades no sindicato. E uma vez filiados, eles podem cobrar aquela contribuição assistencial, que é a contribuição que se refere às despesas que o sindicato tem para realizar a negociação coletiva. Então, juntando a contribuição sindical, agora, mediante o convencimento, com a contribuição negocial ou assistencial, os sindicatos poderão recompor a sua receita.